Música Policiais militares do 9º Batalhão e do Batalhão de Fronteiras, que faziam patrulhamento atrás de uma caminhonete roubada na zona sul de Porto Velho na noite de ontem, desembarcaram das viaturas na estrada da Caiari, a 10 km da capital, quando, repentinamente, se depararam com três indivíduos em uma picape-estrada de cor vermelha em alta velocidade, vindo em sua direção. Os PMs deram voz de parada, mas os indivíduos não obedeceram e jogaram a picape para cima dos policiais, atirando contra os mesmos. Iniciou-se ali uma intensa perseguição até chegarem na frente da UNIR, na BR-364, e novamente houve uma troca de tiros. Poucos quilômetros à frente, os criminosos perderam a direção do veículo, vindo a colidir com o meio fio e desembarcaram ainda atirando contra os policiais, que revidaram a injusta agressão. Conseguiram balear um dos suspeitos. Ele foi identificado como Salomão, 27 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica. Os outros dois comparsas se embrenharam na mata, às margens da BR-364, largando tudo para trás. Os policiais então descobriram que eles haviam acabado de roubar uma residência naquela localidade, levando vários objetos dentro do carro. Os policiais descobriram também que a picape Estrada Vermelha era produto de furto realizado semana passada na BR-319 e que estava com a placa clonada. Os policiais militares desconfiaram que eles fazem parte de um grupo de criminosos que se passam por policiais civis e fazem assaltos na zona rural de Porto Velho. Eles ainda entraram na mata para capturar os outros dois criminosos, mas não conseguiram localizá-los. O jovem identificado como Salomão Jorge Guerreiro foi trazido aqui para o Hospital João Paulo II, estado gravíssimo, Richard Freire, para o Balanço Geral. Curtiu? Inscreva-se para não perder os próximos vídeos.